Olá meus amores, hoje a minha filmagem começa diferente, pois é hoje eu estou aqui no TCO, plantão plantão sobra o que? TCO, gente, é isso mesmo que vocês estão vendo e é claro que eu vou estar mostrando aqui pra vocês o procedimento aqui dos meninos o que eles fazem aqui com o carro quando a gente vem aqui no TCO vou ficar lá do outro lado da rua e vou mostrar pra vocês como que é correr o risco de não morrer aqui, né? vamos lá estou com um copo aqui, eu estava tomando café, gente olha só, esse é o procedimento, eles vão colocar o carro ali, ó vê a noção onde eu estou? em Guarulhos, pra quem conhece e pra quem não conhece vou mostrar pra vocês, olha eu aqui, olá pois é, meus amores, trouxe aquele set, 21517 pra fazer todo o procedimento de TCO, o carro é zero, então está dentro da validade porém, está faltando um selo nesse carro que precisa ser colocado então é somente isso, gente, mas olha lá, eu vou deixar vocês verem o que eles fazem aqui é bem legal o trabalho deles, viu? olha lá é isso aí, meu povo, está achando que eu só viajo nada, a gente faz todo tipo de trabalho também e esse é um deles, ó inspeção veicular aqui em Guarulhos porém, um carro novo desse não tem nem o que fazer, né? o carro é novo, novo, novo mas a empresa cumpre aí todas as regras e é bem legal claro que eu estou filmando porque eu pedi autorização, tá, gente? pedi autorização ali na entrada pra poder fazer essa filmagem não estou chegando e filmando, não a Grace pediu autorização olha que legal o procedimento, gente aqui ele roda olha lá, ó, que legal ele roda, mas não na estrada pra quem conhece aí, né? já sabe o que está sendo feito mas pro pessoal do meu canal aí que não conhece olha lá, tá vendo, gente? a perição dos pneus é bem interessante o serviço deles aqui, viu? eu acho bem legal deixa vocês acompanhar tudo e olha que carro bonito, bonito, né? 721 517 esse aí é o Buscar o novo Buscar da Cometa aí o dos novos Buscar e todo carro da empresa, gente vem aqui fazer todos os procedimentos que eles atendem aqui, né? então todo carro da empresa vem aqui e faz esse procedimento é bem legal meus amores a Grace Kelly não podia deixar de vir aqui mostrar pra vocês os procedimentos, né? a Grace é fuga, né? mas como eu falei pedi autorização pra estar aqui dentro filmando, tá? não chego e vou filmando assim, não eu peço autorização porque a gente não sabe os dias de amanhã vai que, né? tô mal justa causa aí porque fiz uma filmagem então hoje é terça-feira amanhã estou de folga hoje o plantão dá 5 e aí sobrou mas é facinho é molezinha, gente tudo bem? tudo bem? tudo bem todo lugar que ela vai, ela tem que filmar não tem jeito mas eu pedi autorização, né? opa eu pedi autorização isso é legal mostrar o dia a dia, né? mostrar o que a gente faz o pessoal acha que a gente só senta ali e dirige, né? não é nada tá bem? quase 15 mil seguidores quase 15 mil, né? tá bom ela tem visualização de 145 mil, 50 mil Grace Kelly Motorista Rodoviária Grace, né? que na verdade é esse nome lindo ah, gente! deixa eu mostrar pra vocês olha isso meu novo crachá eu tive que pegar isso aqui não teve jeito peguei o novo crachá hoje aí é Grace Kelly Motorista Rodoviária pois é, eu peguei o novo crachá, viu, gente? mas vamos lá continuem acompanhando aí o trabalho dos meninos o que é que eles fazem aí eu posto o vídeo da onde eu tô indo treinando os motoristas é bem legal bem legal aí eu já cheguei e falei pra ela moço, posso filmar? aí ela ficou toda eu falei, deixa eu te explicar o porquê, né? porque senão vai falar pra quê que ela quer uma filmagem o carrão tá novo não tem nem muito o que fazer tá zeradinho veio acho que colocar um selo de inspeção só só um selo que tá faltando tem que colocar acho que é só esse selo aí eles acabam verificando mais alguma coisa, né? ó, eu não pago direitos autorais no YouTube, tá? esses são os meninos que cuidam aqui do não pago direitos autorais pro YouTube não ó, tá vendo? aí pessoal eu acredito que pelo carro ser novo né? por ser um carro novo já vai estar praticamente liberado porque não tem muita coisa pra eles verificarem pra eles fazerem então é só mesmo pegou a liberação vambora bem, bem tranquilo o serviço aqui, gente não tem muito o que fazer não claro espera eles liberarem e vambora ficou liberar, né? às vezes a gente traz três, quatro carros aqui quando fica de plantão é bem tranquilo tudo bem? os meninos aqui são super tranquilos super gente boa o que a gente pode fazer pra ajudar eles ajuda muito o pessoal da Cometa porque a frota é grande vem tudo aqui, né? sempre ajudando aqui pra quem conhece o local mas é isso, bebês como não tem muita coisa pra ser feito não vai dar pra me mostrar com exatidão como seria num carro mais velho mas acho que dá pra vocês ir acompanhando aí abaixo do lado de novo olha essa camerazinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês espera aí tudo bem? essa câmera aqui deixa eu mostrar pra vocês quem faz aí o procedimento tá vendo? uma delas olha lá agora ele tá movimentando novamente o veículo o outro dando apoio lá porque a saída aqui tem que dar apoio não tem jeito e a Grace fica só de longe olhando porque ela não pode se intrometer no trabalho dos rapazes não, viu? nem por um decreto Grace fica longe aqui, ó longe só filmando olha que coisa mais linda gente mas é bonito, né? olha só a frente desse carro bonito demais, né? como não amar? gente, eu sou apaixonada pela cometa olha, olha que coisa mais linda um orgulho pra mim não é um orgulho muito grande olha tudo bem? acabou já? olha aí, ó já me dispensou, gente já me mandou embora ele não gosta que a Grace venha aqui trazer carro ó, vai pro meu canal do YouTube eu não aceito direitos autorais tá? beijos beijo fiquem com Deus e ó tchau, tchau bebei segunda parte do vídeo tinha encerrado naquela naquela parte ali da inspeção porém agora aqui vai ver o tacógrafo porque o carro está sem o o selo o tacógrafo está sem o selo e precisa ser colocado então agora a gente vai pra parte do tacógrafo gente bem interessante viu o trabalho deles aqui olha que coisa mais linda ó a carretona vindo ó a carretona vindo bora lá ver essas manobras gente é bem apertado aqui para carro que é é lugar de muito carro grande né então os meninos aqui são fera vou te falar viu menina que são fera porque não é fácil não carreta caminhão é tudo olha aí ó o trabalho que é feito para vocês ter ciência deixa eu botar para longe como é fácil que é a parte do tacógrafo tá a gente vai estar vendo olha só que legal vamos lá acompanhar com a motorista Grace Kelly todo o trabalho que a gente faz quando vem no TCO aqui em Guarulhos é bom vocês acompanhar porque a vida do motorista não é só dar embarque dirigir não quando a gente está de plantão na garagem tem muita coisa que a gente faz viu então está aqui para vocês ver um pouquinho também ó estou aqui no TCO tacógrafo em Guarulhos e eu vou mostrar para vocês também as meninas que nos atendem aí calma aí um pouquinho mostrar as meninas que nos atendem e ela se sobrou eu estou aqui com a Ana e ela é essas meninas que atendem a gente aqui no TCOGRAPHO tá bom obrigada Ana desculpa atrapalhar beijo a todos vocês e a Grace Kelly tem a agradecer e mostrar mais um pouquinho que a Grace é terrível olá gente então com a câmera eu ia terminar mas quando eu vi ele com a câmera ali eu resolvi filmar mais um pouquinho colocar mais perto e vocês veem um pouquinho do que é feito aqui no TCOGRAPHO também pronto viu que pra deixar esses carros tudo ok pra vocês tem todo um trabalho a ser feito todo um trabalho aí ele coloca a câmera pra pegar a placa traseira do veículo pegar toda a traseira né do veículo olha só que legal e aí eles vão fazendo o trabalho deles ali e a Grace filmando de longe porque não pode ficar perto não pode ficar em cima a gente tem autoridade tudo que é feito meus amores vou ficar bem pertinho pra vocês ver olha lá estão vendo que as rodas eles estão aferindo o TCOGRAPHO legal a câmera tá aqui só na placa estão vendo que legal o trabalho deles é bem interessante viu temos que tirar o chapéu porque é top e tem que ser feito tá todos os carros da Cometa tem que aferir TCOGRAPHO tem que estar tudo em ordem não é só da Cometa é qualquer empresa viu precisa eu vou tentar assim que ele rodar eu vou colocar bem pertinho pra vocês verem porque assim eu não posso chegar tão perto porque eu tenho que respeitar o trabalho deles né assim como respeitam o meu eu tenho que respeitar o deles deixa eu ver se eu consigo colocar bem pertinho pra vocês olha só pra vocês verem bem o que é feito espera aí ver se vai rodar ó a câmera aqui ó fazendo o procedimento dela e aqui lembrando que eu não tô perto eu só coloquei a câmera tá gente não tô perto do veículo não eu tô longe só minha câmera que tá bem pertinho gente esse nome é lindo demais né ó meu Deus do céu como eu amo como não amar como não amar cada um no seu espaço cada um no seu trabalho né pra fazer tudo dar certo eu sou motorista eles cuidam do tacógrafo a empresa tem ônibus é tem as viagens é uma coisa de louco né se vocês for ver tá tudo ligado um no outro ah eu quero que vocês vejam de pertinho mas tem que esperar gente tem jeito tá dar o leão aí pra gente muito tudo perto olha eles colocaram essa essa parede aqui ó pra proteger da luz se vocês verem proteger da luz mas vamos lá mostrar o que a gente quer mostrar pra vocês olha olha só amores a velocidade dessa dessas rodas gente olha que legal a velocidade gente é muito rápido é muito muito rápido pra mim tô aqui olha tá ali uns 90 por hora muito rápido muito mas precisa ser feito dessa forma olha só trabalho trabalho excepcional do pessoal muito bom mesmo tem que cuidar direitinho dessas máquinas né meus amores porque essas máquinas transportam vidas o tempo inteiro e o que é mais importante que a nossa vida não tem então isso aí é pra vocês ver como a empresa se preocupa com o veículo gente se preocupa em emprestar um bom trabalho pra vocês vocês viram fica muito tempo ali não é rapidinho não é muito tempo na mesma situação câmera na placa o tempo todo já tá ali tá vendo muito bom tá mais longe mas mesmo assim continua rodando olha lá continua na mesma situação eu tô deixando pra vocês ver o tempo que leva isso aí a gente tem autorização pra filmar gente mas tem que ter um cuidado e o censo também né que é o censo fazer a divulgação aqui ó vale tac aqui ó tá vendo vale tac tacógrafo tá meio o todo ali tá meio solto mas dá pro pessoal pelo menos ter o telefone quem procura aí tem carro grande próprio e procura aí pra tá fazendo a inspeção no veículo aí a parte do TCO tá vendo tudo aqui ó um selo aí pra vocês verem tem que ter viu gente ó eles fazendo novamente fica um bom tempo a gente aqui aqui ó aqui é bem movimentado olha só meus amores não é muito movimentado é muita carreta que passa aqui é muito caminhão muito carro então é um lugar que a gente tem que ter muita atenção quando vai fazer uma manobra quando vai dirigir porque é muita carretona bonita aí ó vira muito carreta muito caminhão trouxe trouxe vocês pra saber um pouquinho mais do dia a dia do motorista não deem muita explicação referente ao trabalho deles porque isso não compete a mim tudo que eu faço eu peço autorização como eu pedi autorização pra filmar eu fiz a filmagem do local aonde o ônibus entrou mas referente ao trabalho deles eu não posso tá dando muita informação isso daí tudo isso eu tenho que pedir autorização tá bom beijo obrigada pelo carinho e a Grace tá aqui nesse plantãozinho básico até mais tarde se Deus quiser tchau bebê